Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ó noite, ó trevo, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, cortado por um raio. As coisas tomam flores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu reinado. Amado, humildes vos pedimos, em nosso canto ao choro. Ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a vós em coro. Os fogos da vaidade, a vossa luz desfaz, estrela da manhã. Quão doce vossa paz! Louvor ao Pai, ó Cristo, louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito, agora e sempre. Amém. Em vossa luz, contemplamos a luz. O pecado sussurra o ímpio, lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos. Lisonjeia a si mesmo pensando, ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste. E não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens, a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens salvais, com preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dás de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida. Em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos, tremendo, caíram e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Cantai ao Senhor, compandeiros, entoai seu louvor com tambores. Elevai-lhe um salmo festivo. Invocai o seu nome exaltai-o. É o Senhor que põe fim às batalhas. O seu nome glorioso é Senhor. Cantemos louvores a Deus. Novo hino ao Senhor, entoemos. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda vossa criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista a vossa palavra. Desde as bases os montes se abalam, e as águas também estremecem. Com cera derretem-se as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgo, e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. Porém, entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodeai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodeai ao som da harpa, ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. O chefe das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Leitura breve Meu Filho, se vigilante em todas as tuas obras, e mostra-te prudente em tua conversação. Não faças a ninguém o que para ti não desejas. Dá de teu pão a quem tem fome, e de tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o teu supérfluo. Bendize o Senhor em todo o tempo, e pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos, e tenham êxito todos os teus passos e todos os teus projetos. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Dai-me a vida em vossa lei, inclinai meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para os vossos mandamentos, inclinai meu coração. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jaze entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Demos graças e louvores a Cristo pela sua admirável condescendência, em chamar de irmãos aqueles que santificou. Por isso, supliquemos. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia, como sinal do vosso amor para nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e vos encontrar, sobretudo, nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos, e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus nosso Salvador, que nos gerásseis filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto